A Surdo TV faz uma coisa que é comunica na língua da comunidade surda. Apesar de termos noticiários com a intérprete de língua gestual, em que o intérprete traduz em simultâneo o jornalista, a Surdo TV faz uma coisa diferente, que é explicar a notícia ao seu pormenor. Vai ao pormenor, ao contrário do que é feito, o intérprete está somente a traduzir em simultâneo. A Surdo TV dá exemplos e vai buscar outros exemplos para poder explicar a notícia em si. A Surdo TV dá exemplos e vai buscar outros exemplos para poder explicar a notícia em si. A Surdo TV dáreibida até MINHAO corourna. Mas o segundo ando fazer Couple pra ti, vamos lá. Rátima Coüyor Minha Coat Mas o segundo e novo Interrestres Minha Coat Minha Coat Minha Coat Beijo Minha Coat Minha Coat Minha Coat Per seized Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto